Ônibus e ruas aqui, Sérgio Moreira, aqui na Estação Mendes, Vila Natal. Pessoal, dê o play, já deixa o like pra fortalecer o canal. Venho aqui pra mostrar pra vocês aqui o vai e vem dos ônibus e das pessoas aqui. Mas paradas sem cobertura, sem abrigo, né? Num dia chuvoso e frio como hoje. E ainda não foi tomada nenhuma providência de abrigo para as paradas de ônibus. Então, ali ainda tem a ponte, o pessoal se esconde debaixo da ponte ali, né? O viaduto férreo, mas já deviam ter feito alguma coisa, né? Ônibus e ruas aqui, Sérgio Moreira. Na Estação Vila Natal. Mendes, Vila Natal. Aqui eu estou aqui num dia frio e chuvoso em São Paulo. Eu vim aqui pra mostrar pra vocês aqui como é que tá o negócio, gente. É um vídeo pra fazer uma crítica ou sugestão, talvez, gente. Por quê? Aqui foi inaugurada a estação, né? E aqui fizeram alguns pontos finais de ônibus. Desceram a linha 6055, a linha 6031 e a linha 6003, código 21, né? Mas a coisa é o seguinte, né, gente? Poxa, tiveram tempo pra... Tiveram bastante tempo pra organizar, né? Fazer os abrigos. Esse ponto improvisaram ali, ó. Embaixo do viaduto. Porque o outro ponto original, ele tá escuro. Ele tá num lugar escuro, né? No caso, eu vou mostrar pra vocês. Que ele fica ali. Agora tá claro ainda. É umas quatro e pouca da tarde. Então, eles deixaram aquele ponto ali. Porém, à noite ele é muito escuro. Além de não ter abrigo, não ter iluminação. E ali ficou aquele ponto improvisado. E... poxa vida. É muita falta de respeito, né? Ó a chuva que tá. Vamos ali mais pra baixo, ver se a gente pega melhor. Aí a chegada de mais um trem. De estação... Mendes, Vila Natal, né? A estação aqui que está tendo bastante movimento, né? Tá sendo bem útil. E ali chegou o trem. Chegou o trem, já desce bastante gente. E a maioria do pessoal pega essas linhas. 60, 56, 60, 57. Quer dizer... Aquele ônibus já está ali parado há uns dois a três minutos. Ainda bem que ali atrás já tem outro. Mas ali se o pessoal desce... Andou o trem. E esses dois ônibus já saíram do ponto... Aí... Ficam na chuva se molhando. Olha lá, esse não vai levar a ninguém. Só tem uma passageira. Vai embarcar. E foi embora o ônibus. O semáforo fechou, então... A pessoa que vier ali agora e der sorte... Ainda conseguirá pegar esse ônibus. Então é isso, né? É uma coisa que deveria eu ter pensado melhor. O semáforo abriu e o ônibus foi embora agora. E a pouco o ponto enche novamente. E aqui estou aqui na saída da estação. Ali você vê as pessoas saindo. Aqui é o ponto da linha 6003. Parada exclusiva de desembarque, né? Então o ônibus vem do terminal Varginha e para aqui. E ali o pessoal descendo. E ali mais embaixo nós vemos ali o final da linha 6003. Olha, gente. Bastante gente. Não poderia ter um abrigo. Pô, tiveram tempo. Essa estação foi adiada. 3 vezes. Fazia, fizesse o ponto. Então ali está o ponto da linha 6003.21, terminal Varginha. E ali mais para baixo está a linha 6003.1 e 655. Todos sem abrigo. Todos sem abrigo. Ali os ônibus ali da 6003.1 e 67.2 e no sentido terminal Grajaú. E ali você vê o povo saindo. Já faz tempo que eu gostava querendo fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês. E ali vem o ônibus da 6003.1 e 61.2 e no sentido terminal Grajaú. E ali vem o ônibus da 6003.1 e 61.2 e no sentido terminal Grajaú. Ainda ali não tem muita fila. A fila está razoável aqui. Mas eu já passei um dia aqui e tem muita gente. A ver que o pessoal anda prevenido num dia chuvoso como esse. Todo mundo de guarda-chuva. Ônibus de ruas. Aqui Sérgio Moreira, estação Mendes, Vila Natal. Olha o trem só indo embora. Acabou de chegar um. Dia frio e chuvoso, hein? Desculpa aí o tremelique aqui. Não é Parkinson. Ali o ônibus da linha 6031. Uma das linhas que desceu recentemente aqui. Para fazer o ponto final aqui ao lado da estação. Ficou bom para o pessoal que mora para o Jardim São Bernardo. Porque tem uma opção a mais, né? Mas ali o povo que mora na Vila Natal. Está aguardando as linhas. 60, 56 e 57. E nisso vai acumulando, gente. Porque acabou de chegar um trem, né? Daqui a pouco o ponto está bastante cheio. Quando o ônibus chega. Fica muito tempo parado. Aí o pessoal fica brabo. Com o motorista. O motorista tem que parar e esperar. Então aqui está a saída da estação Mendes, Vila Natal. Vou mostrar aqui para o outro ângulo. E ali o pessoal se acumulando na fila. Sem abrigo. Esperando o ônibus da linha 6003. Que vai para o terminal Varginha. Muita gente pega o trem. Chega aqui e pega essa linha. E vai para o terminal Varginha. Que ainda de lá, muitos pegam ônibus para outros bairros, né? Não é fácil. E aí o pessoal chega aí, ó. Tudo é no tempo. Poderia eu ter feito, né, gente? Um abrigo. Aí, é desumano, né? Os ônibus chegam às vezes com rapidez, né? Mas... Quando chega, olha o povo aí, ó. E lá vem mais um bichão, lá, ó. Então, ó. Chegando mais um trem de Osasco. Chegando mais um trem de Osasco. Então, quer dizer, chegou mais um trem. Olha lá a fila também que já está. Olha, o pessoal nem desceu do outro trem. Lembrando que essa fila é para pegar 6003. Inclusive, já chegou um ônibus ali, ó. Ali ele faz o desembarque. E já encosta. Ali não demora muito, ele já sai também. E aí E aí E aí E aí Vamos ver se vocês conseguem ver isso aí. Chuva e frio em São Paulo e ali mais gente, mais trabalhadores, descendo o trem. Ficou muito bom gente, nossa, ajudou muito, se falar que valoriza também a região, mas falta um pouco de organização. Música A fila vai crescendo. As ruas aqui, Sérgio Moreira, mais uma vez aqui, o ângulo diferente mostrando para vocês aí o pessoal subindo na linha do Terminal Vagina, no ônibus da linha do Terminal Vagina, o que eu penso aqui, a minha opinião, além dessa linha, eles deveriam trazer algumas linhas da região de Parelheiros para passar por aqui, porque aqui a gente está vendo essas pessoas embarcando nesse ônibus que a maioria deles vão pegar outro ônibus para outras regiões, mas muitos descem para a avenida andando para pegar os ônibus que vão a direção a Parelheiros, então eles poderiam fazer alguma linha que vem da região de Parelheiros passando aqui, nem que fosse circular, eu acho que já ajudaria muita gente. E a questão da Vila Natal, eu acredito que se eles fizessem uma linha de apoio nos horários de pico, que tem horário que complica muito gente, então é isso, aqui é todo dia, agora não está tão movimentado, mas eu cheguei a ver aqui duas filas enormes, então falta isso, aqui dá para fazer os abrigos bem legais, ali o ônibus 6031, terminal Graziaú, e lá o bem do povo está vindo ali mais um terminal Varginha ali parando para desembarcar, está chovendo e está ventando, é isso galera, deixe o like, comentem e ajude aí no canal aí, prometo aí fazer mais vídeos mostrando para vocês. É ônibus de ruas, né? A gente mostra o ônibus e o que acontece aí na rua, no transporte. Saindo ônibus do terminal Varginha, um grande abraço a todos vocês aí, muito obrigado por ter assistido até aqui.